E tem três princípios do processo penal até agora a gente já estudou a gente começou lá na primeira aula conceito de processo penal falei preciso que vocês entendam que o processo penal ele é um meio ele vai dar o caminho que tem que ser percorrido para que o estado exerça pretensão punitiva para que o estado puna o indivíduo que cometer um crime ou uma contravenção e aplique a pena então o que é o processo penal ele vai falar o meio o caminho tem que ser percorrido ele vai me dar o procedimento pré-determinado estabelecido em lei para que no final o indivíduo que cometer um crime ele sofra a pena ele seja punido o estado exerça a pretensão a vontade de punir que ele possui tranquilo depois a gente falou finalidade finalidade imediata é aplicar o direito penal professor como que aplica o direito penal isso que eu acabei de falar cometer um crime merece uma pena o processo penal faz a ligação ele fala o caminho depois que o indivíduo comete o crime até ele sofrer a pena então ele faz o que qualquer finalidade imediata principal do processo penal viabilizar a aplicação do direito penal e a gente passou característica sem muita relevância ea gente entrou no tópico 2 sistemas processuais aqui sim tá um tema tá um assunto perdão melhor dizendo então assunto que vocês têm que ter bastante atenção fixa em o conteúdo sistemas processuais que é matéria recorrente de concurso tá vamos agora para princípios do direito processual penal vamos lá gente aqui outro assunto extremamente relevante para os concursos públicos princípios é uma matéria é um que é um conteúdo que em toda matéria que você tiver estudando ela cai em prova está estudando direito penal muita atenção com princípios do direito penal está estudando direito administrativo muita atenção com princípios do direito administrativo no processo penal não é diferente princípios do processo penal uma matéria extremamente importante é com base nesses princípios que você entende a lógica do processo penal como um todo é pautado nesses princípios que eu vou te ensinar aqui agora que o processo penal vai se desenrolar e vai se desenvolver então é um conteúdo de alta incidência em prova e é um conteúdo que você tem que saber para você entender a lógica do processo penal tranquilo então coloca em seu caderno tópico 3 princípios do direito processual penal vamos lá gente não se preocupem muito com essas funções tá isso aqui é um aprofundamento que o princípio que isso aqui é mais eu coloquei esse slide aqui mas pra dar um norte pra vocês tentem principalmente entender o conceito de princípios vamos lá o que que seriam princípios princípios são normas genéricas que vão orientar a atuação do direito processual penal os princípios eles servem de fonte do processo penal ou seja será dos princípios que vai nascer a lei processual penal os princípios eles vão auxiliar na interpretação do processo penal eles vão suprir as lacunas o juiz se deparou com a situação na qual não existe lei não existe norma regulamentadora daquele caso concreto ele pode buscar a solução para esse problema nos princípios então que que são princípios são normas genéricas que orientam a atuação do direito processual penal vão servir de fonte ou seja dos princípios nascem as leis processuais penais os princípios vão servir para auxiliar na interpretação em havendo uma lacuna interpretativa ao se interpretar houverem duas possíveis interpretações deve se atua deve se optar pela interpretação que esteja mais harmoniosa com os princípios do processo penal em não existindo lei a gente vai recorrer para os princípios para que o juiz resolva aquele problema porque lei não existe ele vai deixar de julgar não ele vai ter que julgar ele vai recorrer dos princípios os princípios também dirigem um processo penal ou seja eles vão orientando a atuação do processo penal então o que que eu quero ser conseguida no seu caderno quero que você coloque princípios conceito falar são normas genéricas são normas genéricas que orientam a atuação do direito processual penal são normas genéricas que orientam a atuação do direito processual penal fornecendo-lhe fonte ou substrato para criação das leis e servindo-lhe também de limite tranqüilo então o que são princípios são normas mais genéricas que orientam a atuação do processo penal esses princípios também vão ter a função de fonte é dos princípios que vai nascer a lei processual penal e também vai ter a função de dirigir o processo penal e a função de limitá-lo tranqüilo você conseguindo fixar nesse momento que princípios são normas mais genéricas que orientam a atuação do processo penal eu já me dou por satisfeito tranqüilo as funções os princípios são várias aqui eu trouxe somente algumas não se preocupem nesse momento em ficarem decorando o que cada uma dessas funções eu preciso que vocês tenham aquela idéia geralmente que são princípios são normas mais genéricas que vão orientar a atuação do processo penal isso que eu quero comigo tá quais são as funções função diretiva gente a função diretiva é o seguinte os princípios são exposições que dirigem que orientam o sistema jurídico que orientam o processo penal segundo a função integrativa conferem unidade ordenamento que essa função integrativa é o seguinte o juiz se deparou com a situação na qual não existe lei que regulamenta aquele caso ele vai recorrer dos princípios então os princípios vão conferir unidade ao processo penal terceira terceira característica terceira função dos princípios e aqui é só um exemplo das funções são uma fonte originária do direito sendo deles é deles surgindo as leis e até mesmo os costumes então os princípios eles são fundamentos são os princípios que vão inspirar o legislador para que ele crie as novas leis e as novas alterações ao código de processo penal de função interpretativa gente os princípios vão ajudar os intérpretes para poder entender compreender o conteúdo daquilo que está escrito então na hora de se interpretar a lei processual você pode ser auxiliado pelos princípios e ainda função limitadora porque os princípios eles impõe limites à pretensão punitiva do estado tranquilo então vamos lá professor essa introdução essa parte saber que os princípios são normas desprovidas de densidade semântica normas mais genéricas que vão orientar a atuação do processo penal ou seja o processo penal ele vai atuar pautado nos princípios dele essa parte introdutória ela é muito recorrente nos concursos os concursos que vocês pretendem encarar concurso para polícia civil polícia militar agente prisional guarda civil metropolitana essa parte mais conceitual de se definir o que é um princípio quais são as funções dos princípios elas não são muito cobradas pelo menos diretamente não tranquilo então não é uma questão recorrente a gente perguntar é diferenciar ou explica a função diretiva integrativa e fundamentadora não para os concursos basta você entender essa ideia geral que é o conceito que se anotou que os princípios são normas desprovidas de densidade semântica são normas mais genéricas que vão atuando a que vão fundamentar a atuação do processo penal tranquilo processo penal vai se pautar baseado nos seus princípios está entendendo isso eu me dou satisfeito nesse momento agora sim essa aqui é a parte recorrente em concursos pelo menos os que vocês vão encarar quais são esses princípios o princípio são normas que vão orientar o processo penal quais são essas quais são esses fundamentos quais são essas normas quais são esses princípios essa parte agora cai que é estudar os princípios em espécie quer saber o que cada princípio quer dizer então essa parte aqui do 3.1 em diante muita atenção que ela é uma parte cobrada nos concursos públicos vamos lá primeiro princípio coloca aí 3.1 princípio da inércia da jurisdição ou da iniciativa das partes vamos lá a gente tenta entender pelo nome que quer dizer o princípio da inércia que quem nesse nesse parado da jurisdição que que é jurisdição é a prerrogativa que o estado tem de substituir a vontade das partes que estão litigando que estão numa disputa e aplicar o direito e resolver o problema professor que que é isso facilita pra mim jurisdição é a prerrogativa é o poder dever que o estado possui de em os indivíduos estarem entrando em conflito eles estarem tendo um problema estarem tendo uma lide uma disputa eles levam esse problema ao poder judiciário e o poder judiciário vai aplicar a lei e dizer quem tem o direito dentro daquela situação conflituosa que que tá dizendo então então se jurisdição é o poder que o estado possui de substituir a vontade das partes porque um quer uma coisa o outro não quer ceder e aplicar a lei e dizer dentro dessa disputa quem tem o direito então jurisdição é a prerrogativa que o estado tem de dizer o direito e aplicar a lei no caso concreto essa jurisdição esse poder de estado de resolver o seu conflito ele é inércio então é simples olha aqui leu o finalzinho aqui ó princípio da inércio da jurisdição ou da iniciativa das partes muito tranquilo é o indivíduo que está tendo um problema são as partes que vão ter que bater na porta do poder judiciário pra poder solicitar que ele resolva o problema apresentado então o que que esse princípio da inércia da jurisdição ou da iniciativa das partes o estado ele detém a prerrogativa de aplicar o direito e resolver o conflito que tá colocado tranquilo só porque essa prerrogativa fica inércio parada então quem que vai ter que ir até a porta do poder judiciário e bater e solicitar que o estado exerça a jurisdição e resolva o conflito que ele está tendo com o indivíduo são as partes então que que isso vai vai como que esse princípio vai se manifestar dentro da relação processual o juiz ele não pode iniciar o processo penal de ofício o que que é de ofício por conta própria sem ninguém solicitar pra ele sem que ninguém vai bater na porta do poder judiciário e solicitar que ele deflagre o processo então o que que isso aqui quer dizer dentro do processo penal o juiz não pode iniciar o processo penal de ofício ou por conta própria professor por que que esse é um princípio e por que que esse princípio tem que ser observado pelo seguinte se o juiz pudesse iniciar o processo penal de ofício ele teria diretamente afetado a sua imparcialidade então pra gente resguardar um juiz equidistante pra gente resguardar um juiz imparcial um juiz que não tem vínculos subjetivos com esse processo de modo a perder a imparcialidade pra gente evitar um juiz que ele vai pender pra um dos lados seja pra acusação seja pra defesa o nosso processo penal ele é orientado pelo princípio da inércia da jurisdição ou da iniciativa das partes que vai dizer que o juiz não pode iniciar o processo penal de ofício porque dentro do sistema acusatório que é o que a gente adotou vai ter uma separação das funções de acusar, defender e julgar a função do juiz é julgar de maneira imparcial a gente tem uma parte que é um outro sujeito, que é um outro indivíduo que vai acusar e esse indivíduo via de regra é o ministério público então as partes que devem provocar o juiz bater na porta do poder judiciário pra que ele inicie o processo, conseguindo aí no seu caderno o juiz não pode iniciar o processo penal de ofício pois isso afrontaria sua imparcialidade para julgar a demanda tendo em conta que o nosso sistema processual é o sistema acusatório o juiz deve ser imparcial, tranquilo? Beleza segunda observação, a gente já falou as partes devem provocar o poder judiciário por meio do direito de ação senhores, aqui é o seguinte, a gente já afirmou isso aqui as partes vão ter que bater na porta do poder judiciário e solicitar que o poder judiciário inicie e exerça a persecução penal que o judiciário dê início à jurisdição então a gente precisa da iniciativa das partes é o seguinte, como que funciona isso aqui? as partes, tanto as partes que estão tendo um problema acusação e defesa, autor e réu eles não podem fazer justiça pelas próprias mãos porque senão eles vão responder pelo crime do artigo 345 do Código Penal que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões então o Estado, ele detém o monopólio de punir os indivíduos o indivíduo que é vítima de um crime ressalvado a hipótese de legítima defesa e outras exclusões dele estude ele não está autorizado a punir ninguém então o monopólio do poder de punir o indivíduo que comete uma infração penal seja um crime, seja uma contravenção ele está na mão do Estado então o Estado, ele detém o monopólio de punir o indivíduo que comete um crime ou uma contravenção o indivíduo que foi vítima de um crime ou de uma contravenção ele não pode fazer justiça pelas próprias mãos sob pena dele responder pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões aí você fala, mas professor o Estado detém o poder de punir o indivíduo e cometer um crime eu não posso fazer justiça eu fui vítima e não posso fazer justiça porque senão eu que vou cometer um crime tranquilo, tranquilo então eu fiquei de mãos atadas eu vou ser vítima de um crime e não vou poder nada fazer? não o Estado monopolizou o Estado detém somente nas mãos dele o poder de punir só porque em contrapartida ele deu para o indivíduo ele deu para os cidadãos um direito que direito que é esse? o direito de ação então quando você vir na sua prova direito de ação é o direito que o indivíduo tem de acionar o poder judiciário para que ele resguarde os seus direitos tranquilo? então o que é direito de ação? o indivíduo não pode fazer justiça pelas próprias mãos ele tem que se socorrer do poder judiciário que é quem detém o monopólio de punir quem cometeu um crime então o Estado tira o poder de punir do indivíduo ele não pode fazer justiça pelas próprias mãos mas ele dá um direito que é o direito de ação o que é o direito de ação então? é o direito subjetivo que todo indivíduo possui de acionar o poder judiciário para ver resguardada para ver amparado os seus direitos de qualquer lesão ou ameaça de lesão então o direito de ação é o direito subjetivo do indivíduo de se socorrer do poder judiciário para ter resguardado os seus direitos tendo em conta que ele não pode fazer justiça pelas próprias mãos então o poder judiciário tem o monopólio de punir mas ele deu para o indivíduo o direito de ação o direito de acionar o poder judiciário para resguardar os direitos tranquilo? aqui outra observação muito simples por que o juiz não vai iniciar esse processo penal por conta própria ou de ofício? tranquilo porque o sistema acusatório que é o sistema que rege o nosso processo penal ele se caracteriza por ser a divisão de acusar defender e julgar e essa função de acusar essa função foi conferida em regra ao Ministério Público então quem via de regra quem vai promover a ação penal pública na forma da lei quem vai deflagrar a segunda etapa da persecução penal que é a etapa de julgamento que a gente anotou lá atrás que ela se chama ação penal é o Ministério Público e essa regra consta do artigo 129 inciso 1 da Constituição olha aqui ó são funções institucionais do Ministério Público inciso 1 promover privativamente a ação penal pública na forma da lei professor o que é a ação penal? a gente já falou lá atrás a ação penal é a segunda etapa da persecução penal que na verdade se trata de uma etapa de julgamento em que vai correr essa ação penal na presença de um juiz quem deflagra quem inicia essa ação penal é o Ministério Público quando a ação penal for pública por meio de uma denúncia quando o promotor oferecer uma denúncia e o juiz receber essa denúncia vai estar iniciada a ação penal tranquilo? então a função de promover a ação penal foi atribuída via de regra quando a ação penal for pública ao Ministério Público beleza última observação só coloque no seu caderno que essa é uma regra do sistema acusatório o juiz não poder iniciar o processo penal de ofício ou o juiz ser inerte é uma regra do sistema acusatório porque a função do juiz é julgar e não deflagrar a ação penal sob pena dele ter dele perder a sua imparcialidade para apreciar a demanda beleza? então vamos lá princípio da inércia da jurisdição ou da iniciativa das pastas era isso que a gente tinha para falar e agora coloque no seu caderno 3.2 vamos estudar nosso segundo princípio princípio da inércia da jurisdição era aquilo ali que você tinha que saber 3.2 princípio do devido processo legal a gente já falou desse princípio aqui lá no início da aula lá eu não me aprofundei não citei onde ele estava na constituição para não gerar confusão tá? mas agora a gente vai aprofundar em cima do devido processo legal vamos lá dentro do devido processo legal primeira observação você vai colocar aí ó consta do artigo 5º inciso 54 da constituição federal então tá lá dentro do título 2 da constituição federal que é dos direitos e garantias fundamentais capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos vai tá lá artigo 5º inciso 54 vai constar anota aí artigo 5º inciso 54 que ó quem tiver em dúvida L e V inciso 54 da constituição federal consta que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal vocês lembram bem que no começo da aula a gente fala isso aqui ó então o que que é o princípio do devido processo legal tá no artigo 5º inciso 54 da constituição federal é um direito e garantia fundamental do indivíduo ou seja o estado não vai privar nenhum dos indivíduos da sua liberdade ou de seus bens sem que antes eles adotem um devido processo legal tranquilo já falei isso aqui mas agora a gente vai explicar com mais calma o que que é esse tal de devido processo legal devido processo legal é exatamente esse conceito que tá aqui ó devido processo legal vai se concretizar por meio de um procedimento pré-determinado esse procedimento esse caminho tem que estar previsto em lei e somente por meio desse caminho previsto em lei que o estado vai poder exercer a pretensão a vontade que ele possui de punir o indivíduo que cometeu um crime ou que cometeu uma contravenção explico melhor o que que é devido processo legal professor quero conceituar aqui no meu caderno então coloca aí conceito o devido processo legal ele vai se concretizar aqui ó a pretensão de punir a vontade de punir o indivíduo que cometeu um crime ou uma contravenção vai ocorrer de qualquer jeito do jeito que tá na cabeça do juiz do jeito que o promotor que acha que é certo não a pretensão a vontade do estado de impunir o indivíduo que cometeu uma infração penal seja um crime seja uma contravenção ela vai se dar de qualquer jeito o cara cometer um crime ele merece uma pena esse caminho aqui ele vai ocorrer de qualquer maneira de acordo que o juiz promotor delegado quiser não é errado a pretensão a vontade que o estado possui de punir o indivíduo cometer um crime uma contravenção impondo a pena essa ligação esse caminho vai se dar por meio de um procedimento pré-determinado estabelecido em lei então coloca aí ó devido processo penal qual que é o conceito devido processo penal professor por que devido processo penal porque aqui a gente está falando com a pretensão punitiva com a vontade do estado de punir então é a pretensão de punir o indivíduo que cometeu uma infração penal deve ocorrer dentro de um procedimento devidamente regulamentado por lei beleza então vamos lá aqui só mais uma conceituação desse princípio firma que ninguém poderá perder sua liberdade ou seus bens sem que antes disso ocorra um processo em que lhe seja assegurada a ampla defesa como decorrência desse princípio podemos citar a necessidade de se seguir uma série de atos previstos na lei processual para somente ao final se impor uma sanção aqui dentro do devido processo legal a gente falou devido processo legal é o estado que é punir o indivíduo ele vai observar um procedimento um caminho pré-determinado e esse caminho vai estar constante vai estar normatizado na lei tranquilo professor o que é que está escrito aqui nesse último parágrafo gente é o seguinte dentro desse procedimento desse caminho a ser percorrido para punir o indivíduo e esse caminho tem que estar previsto na lei o indivíduo o cidadão vai ter dois direitos dentro desse devido processo legal do procedimento pré-determinado estabelecido em lei o investigado ou o acusado ele vai ter dois direitos que é o direito ao contraditório e o direito à ampla defesa então no transcurso do devido processo legal seguindo-se o procedimento pré-determinado estabelecido em lei para punir o indivíduo o indivíduo que está sendo investigado o indivíduo que está sendo acusado ele vai ter dois direitos que é o direito ao contraditório e o direito à ampla defesa pois bem olha aqui do princípio do devido processo legal decorrem os princípios do contraditório e da ampla defesa os quais constam expressamente da constituição também a gente leu acabou de ler o artigo 5º inciso 54 e agora o artigo 5º inciso 55 olha o que a constituição fala coloca em seu caderno artigo 5º inciso 55 da CF da constituição federal aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes então o que ele está te falando dentro do processo judicial dentro do processo administrativo aos acusados vai ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes então aqui a gente fecha o devido processo legal e caímos no próximo princípio que é o princípio do contraditório pois bem vamos lá coloca em seu caderno 3.3 princípio do contraditório tranquilo vamos lá o que esse princípio ele vai nos dizer é o seguinte contraditório perdão ele trabalha com a ideia de contraposição de debate de dialetizar os fatos e as provas do processo então o que é contraditório faça assimilizar a assimilação simples contraditório é o direito que o indivíduo possui de debater os fatos e as provas do processo de discutir de participar desse processo para que ele possa ir impugnando a acusação e possa ir elaborando a sua tese defensiva então contraditório você vai vir na sua mente contradizer contrapor debater discutir dialetizar os fatos objetos daquele processo os fatos sob os quais o réu está sendo acusado ou melhor dizendo os fatos dos quais o réu está sendo acusado então o que é contraditório é o direito que o acusado tem de primeiro tomar conhecimento da acusação do que ele está sendo acusado de maneira clara e precisa então dentro do contraditório o réu vai ter o direito de tomar conhecimento de maneira clara e precisa da acusação saber quais são os argumentos que a acusação que o ministério público está lançando contra ele de maneira clara de maneira precisa tranquilo e depois que ele tomar conhecimento dessa acusação ele vai poder contrapor ele vai poder empugnar ele vai poder debater essa acusação para que desse debate a gente descubra a verdade dos fatos e o juiz analisando aquele debate aquela discussão uma parte fala uma coisa a outra toma conhecimento e contrapõe e debatendo-se vai chegar-se vai buscar-se a verdade real dos fatos então o que é contraditório é o direito que o réu tem de tomar conhecimento da acusação de tomar conhecimento claro e preciso da acusação dos argumentos que essa acusação está lançando contra ele e depois que ele tomar conhecimento ele tem o direito de impugnar de debater de contrapor-se essa acusação dialetizando os fatos do processo debatendo os fatos do processo olha aqui contraditório determina que aos litigantes em processo judicial seja deferida seja conferida a oportunidade de conhecer que a gente vai estudar mais a frente que é o direito de informação e de impugnar que a gente vai estudar agora que é o direito de participação os fatos que foram deduzidos contra si então o acusado ele tem direito primeiro de tomar conhecimento da acusação e segundo debater dialetizar impugnar essa acusação tranquilo trabalha com a ideia de discussão dialética dos fatos objeto do processo vamos lá o que eu te disse ali atrás o direito ao contraditório ele vai dar o direito do réu de conhecer os fatos de conhecer a acusação que pesa contra ele e o direito de impugnar de debater de dialetizar essa acusação daí nasce o direito de informação e o direito de participação dentro do contraditório o réu vai ter o direito primeiro coloque em seu caderno direito de informação aqui você vai lembrar que é o direito que o réu tem de tomar conhecimento da acusação que pesa contra ele e dos argumentos dessa acusação de maneira clara e precisa para que ele saiba do que ele está sendo do que do qual crime quando ele praticou esse crime de qual que é a acusação e dos argumentos lançados pela acusação então direito de informação é o direito do réu de tomar ciência de tomar conhecimento do processo que corre contra ele e dos argumentos lançados pela acusação de maneira clara e precisa é o seguinte quando o Ministério Público vai oferecer uma denúncia ele deve fazer uma denúncia clara precisa ele tem que acusar o réu de maneira que ele saiba qual é a acusação e qual é a conduta que ele praticou para que então ele possa se defender então ele tem que indicar o dia dos fatos preferencialmente a hora dos fatos o local entendeu então tem que falar fulano de tal no dia tal por volta da hora tal atentou contra a vida de um fulano de tal e tal e tal por tal e tal motivo valendo-se de arma de fogo entendeu então a acusação tem que ser clara e precisa e aí dentro do contraditório o réu tem direito a informação tomar conhecimento claro e preciso dos argumentos lançados pela acusação ele tem direito de saber qual que é a acusação que está sendo deduzida contra ele perfeito depois de exercido o direito de informação ele vai poder exercer o outro direito que o contraditório dá para ele que é o direito de participação aqui você vai lembrar que é o direito que o réu tem de impugnar e de contestar e de debater os fatos objeto do processo então o que é o direito de participação olha aqui compreende a possibilidade do réu oferecer reação e se defender dos fatos dos quais foi acusado então o que é o direito de participação é o direito que o réu possui de impugnar a acusação que está sendo deduzida contra ele é o direito que ele tem de oferecer uma reação e tentar provar a sua verdade dos fatos tranquilo OBS como eu já havia dito lá atrás o inquérito policial é inquisitivo então no inquérito policial não há contraditório e não há ampla defesa tranquilo esses aqui são princípios vinculados à ação penal pois bem continuemos segundo princípio segundo não segundo desdobramento do devido processo legal do processo legal a gente vai tirar o princípio do contraditório acabamos de falar outro princípio princípio da ampla defesa pessoal aqui é o seguinte o réu o acusado ele vai ter o direito de uma defesa vai pelo nome mínima ou ampla de uma defesa ampla então o que que quer dizer isso tecnicamente quer dizer que o réu em igualdade de partes ele vai poder se valer de todos os instrumentos processuais para poder provar e efetivar a sua versão dos fatos então o que que quer dizer esse princípio da ampla defesa quer dizer que o réu em igualdade de partes em paridade de armas com a acusação ele vai poder se valer de todos os instrumentos do processo para efetivar a sua versão dos fatos então se a acusação tem direito de arrolar cinco testemunhas a defesa também o terá se a acusação vai poder falar por 15 minutos a defesa vai poder falar por 15 minutos se a acusação tem um prazo x para interpor recurso a defesa vai ter o prazo x há uma igualdade entre as partes então o que que é ampla defesa é o direito do acusado de se valer em igualdade de parte com a acusação de todos os instrumentos de todos os meios processuais possíveis para que ele se defenda tranquilo olha aqui possibilidade do acusado de se valer de todos os instrumentos processuais colocados à sua disposição para confirmar a sua versão efetivando assim o contraditório pessoal há uma ligação muito grande entre o princípio do contraditório e da ampla defesa os dois princípios eles vão se desenvolvendo junto enquanto o indivíduo vai ofertar uma defesa ampla ele vai buscar meios processuais para provar a sua versão ele nada mais está fazendo do que impugnando do que exercendo o direito de participação então contraditório e ampla defesa eles são princípios que se desenvolvem em conjunto tranquilo perdão quando se desenvolve a ampla defesa também se está quando se exerce a ampla defesa melhor dizendo também está a se exercer o contraditório pois bem muita atenção com isso aqui que foi objeto de prova da polícia militar do estado de Goiás a ampla defesa se subdivide em autodefesa e em defesa técnica então essa tal de ampla defesa ela subdivide-se em autodefesa e defesa técnica então o que a gente vai fazer agora estudar o que é essa autodefesa dentro da ampla defesa e o que é essa defesa técnica conseguindo em seu caderno o princípio da ampla defesa se subdivide em autodefesa e defesa técnica tranquilo senhores?